Ai, vou ver o que o meu idiota do meu filho tá fazendo Filho, tudo bem? Guarda Tá tudo bem, pai? O que que aconteceu? Tô com fome, papai De novo, acabei de te dar comida Sim, eu quero comer, papai, eu quero comer um charizard Não, você não vai comer um charizard, você vai comer uma carninha, vai Não, eu quero charizard, pai Você não vai comer charizard, moleque, come essa carninha Não, eu vou comer Come essa carninha Meu clone Come a carne, filho Tá, daqui É de charizard, vai fingir que é de charizard, por favor Sim, papai, tô fingindo que gostoso, papai Olha aqui dentro Eu vou treinar, filho, você fica aí de boa, tá? Tá bom, pai, pode ir lá, pode ir lá Você fica de boa, você não vai fazer nada Olha a carne, ó Come logo, você vai passar fome Tá, isso aqui então, eu vou comer essa porcaria aqui Tu não me dá comida direito, você é um péssimo pai Eu vou treinar, filho, você não faz nada de errado Pelo amor de Deus, tá bom? Beleza, papai Meu Deus, tô com medo desse moleque fazer alguma coisa Vai, otário Oh, Squirtle Ô, filho, o que você tá fazendo, seu idiota? Fica aí, fica aí, calmo O que é isso? O que é isso? Não Ai, papai Sai daí, você vai morrer Não quero É armadilha isso daí Sai daí Opa Sai daí, para Para aí Você vai morrer, moleque Eu quero morrer, papai Você não quer morrer, sua vida Eu quero nascer de novo, eu quero ser humilteu, papai Você não faz ser humilteu, você sempre vai ser um Squirtle E um de um Blastoise forte igual ao seu pai Ah, se você é gordo que nem o pai Você já é gordo, seu idiota Você não me chama de gordo? Eu chamo É? Vai me chamar de porco? Vai ao Pokébola logo? Não vou para a Pokébola Vai para a Pokébola Vai ver o que eu vou fazer, papai O que você é? Deixa as coisas aí dentro Dança, papai Para de atirar no seu pai Para Me chama de gordo, me chama Gordo Vai para a Pokébola Vai para a Pokébola Você vai me matar, filho? Você vai me matar, filho? Você quer isso? Você quer que seu pai morra? Tá bom, desculpa, papai Pode ir lá treinar, vai Eu vou ficar confortável, eu prometo Vai para a Pokébola Ah, papai Você não sabe fazer nada ainda, filho Vai para a Pokébola, para de meter o louco Fica aí dentro Nossa, moleque não sabe nem fazer o jato de água Porque é meter o louco pelo mundo aí Ele saiu de novo, né? Papai Olha eu, papai Ai, meu Deus do céu Não, não vai O que você pensa que você está fazendo? Você verá, papai O que você pensa? Já que eu não posso ser o Mewtwo Eu vou ser Um PJ Um PJ? Nem vai ser um Pokémon bom Você quer ser um PJ Porque ele sabe voar, ele é livre Eu sou preso, papai Estou me prendendo uma Pokébola Você não é preso Eu sou bem estalendo porque você é retardado Você não sabe fazer nada Você só fica metendo o louco aí Tá bom, papai Você não vai atirar em mim, né? Não vou Vou te... Olha, pego para ti Isso, filho Isso Comportado Isso Tá, agora a Pokébola Isso aqui Devolve isso Papai Não explode Não explode isso E se eu quiser explodir, papai? Não explode A gente mora aqui nessa vila Não tem que ser sabe A gente dá uma chance, ó Isso Será que consegue? O quê? Evitar a explosão Ah, meu Deus do céu O que é que o meu filho é assim? Ainda bem que eu sei usar o jasso de água Você não sabe usar o jasso de água ainda, Discord Você não sabe Ah Vai, Pokébola Ah, voltar para a Pokébola? Não quero, papai Quero voar Você não sabe voar Você não tem asa I believe I can fly Au Você vai acabar morrendo, você sabe Você ainda é pequeno Você ainda é fraco Vai, Pokébola Se eu quiser ser um Pikachu Você nunca vai ser um Pikachu Você sempre vai ser um Squirtle Depois um Argoner Depois um Blastoise Ah, filho Eu não quero ser um Blastoise que nem tu Tu é muito pequeno, papai Olha A gente é pequeno Tu não é um Blastoise grande Tu é Tu é um anão Só que eu sou forte Deve ser Eu sou forte Aham E eu sou Raichu Você não é um Raichu Ah, pai Por que você não aprende a treinar? Eu vou dormir Boa noite Meu Deus do céu Tá dormindo já? Vou treinar então Fica dentro da Pokébola, viu? Pai, te amo, tá bom? Tá bom Te amo Vai meter o louco de novo Por que é só eu sair que você saiu da Pokébola? É porque Eu gostei de um novo lugar pra eu morar, pai Em vez da Pokébola Aonde? Aqui, ó Bem divertido, ó Tu vem aqui Ai Papai Você vai morrer, idiota Papai Vai morrer Se não sou eu Por que você é assim? Escórdão Porque eu quero renascer e ser um Raichu Você nunca vai ser um Raichu Meu filho é retardado Papai, eu não sou retardado Eu sou diferente Você que não entende Papai, eu vou morrer, hein? Já tirei você aí do meio Chega agora Você não vai explodir nada Eu tenho um Jato de Água pra controlar Ah é? É Ah, eu errei o Jato de Água Olha o que você fez, Squirtle Olha o que você fez, Squirtle Deixa ele dentro Dá o crossbow Dá o crossbow, Squirtle Papai Papai Que, você vai me matar Não, tudo bem Eu não quero disso Eu não preciso disso, papai Tá, então coloca aqui dentro Vai, coloca Não, coloca onde você achou É? Hum, que fome, papai Não Hum Que gostoso Ah, você vai ficar envenenado E agora? Você vai morrer Eu vou morrer Cadê a lava que tinha aqui, papai? É, você estragou a lava Ué, tu que soltou o Jato de Água, papai Inútil Não quero mais viver Você estragou a água E agora? A lava Como você vai treinar contra o Pokémon de fogo? Agora, papai Eu vou aprender a voar Você não vai Repare Você vai morrer ainda hoje Você vai morrer ainda hoje Para Esfruzi, papai Você vai morrer Morri Filho doente Papai Eu renasci E eu não sou um raio-chou É, você não renasceu Você só estava inconsciente Seu idiota Ah, sim E você ainda não é um raio-chou Eu quero ser um raio-chou, papai Por que você quer ser um raio-chou? O raio-chou é tão fraco Tá, é porque eu quero soltar choque Você sabe que eu solto... É, você não sabe Eu vou soltar o Jato de Água Eu vou virar independente, pai Eu vou embora, tchau Eu vou promissionar o Pokémon Você não vai virar independente? Eu vou... Eu vou... Sabia, papai, que eu capturei um Charmander? Você não capturou um Charmander Você não é um Trador Você é um Pokémon Quer ver? Eu sequestrei um Charmander Tu quer ver? Deixa eu ver Olha o meu Charmander, papai Isso é um Squirt Peguei... Opa Esse aqui capturei... Sem querer eu capturei meu irmãozinho Você não viu nada, papai Por que você capturou um Charmander? Porque eu vou roubar o corpo dele, papai Você não vai roubar o corpo de ninguém Papai Eu vou roubar o corpo E o irmãozinho tá na Pokébola Pra segurança dele, tá bom? Por isso que eu deixei ele preso Solta esse Charmander logo Não Já que você é tão foda Vem aqui, filho Aonde? Desafie aquele torterra ali Quero ver Aquele torterra ali? Olha o tamanho dele Aquele torterra ali, papai Tá de boa Seu babaca... Quer ver, ó, papai Eu vou desafiá-lo, mas Se ele... Eu vou falar, ó Se ele vir em mim, ele ganha Se ele não vir, eu ganho Vem cá, ó, seu obeso Babaca Ele não vem, papai Ele tá com medo, ó Vou comer o seu Para de comer isso Eu vou aprender a nadar, papai Você vai morrer, seu idiota Não vou, não vou, papai Volta aqui, filho Sou um Pokémon de água, papai Eu não morro É, mas você não sabe nadar Papai, eu não sei nadar mesmo Ai, meu Deus do céu Meu filho, é tão idiota Eu vou morrer Filho, sabe que você tem que respirar também, né? Nossa senhora Papai Por que você é assim, filho? Eu não sei respirar aí embaixo da água ainda Você não sabe fazer nada, meu Você acabou de nascer e já tá assim Não, tô mais aguentando, papai Minha vida Eu vou matar, pai Eu sou inútil Vai pra Pokébola Tá Já vou Para de comer esse negócio Que te deixa envenenado Ai, que gostoso, papai Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer intoxicado Eu vou vomitar Por que você é assim, Squirtle? É Por que você não pode ser normal Gostar ser bom que fica na Pokébola? Eu vou levar ali comigo junto pra lava Se eu achar aquela lava de volta, papai Você não vai achar lava nenhuma, não Não tem lava mais, papai? Não, não tem lava Você estragou o treinamento contra Pokémon de fogo Minha vida não tem mais sentido Adeus Para de pular daqui Você vai acabar morrendo Não sobe nesse negócio também Calma, papai Relaxa Eu vou fazer uma Um negócio de treinamento, olha Não vai fazer nada Papai, para com isso, papai Você vai cair aqui embaixo Vai, volta, 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 volta Papai, eu tô ficando Tô ficando bravo, papai E daí que você tá ficando bravo? Eu quero ser aqui embaixo no chão Isso Boa, boa Fica aqui embaixo Tô ficando embaixo Para, para Não embaixo totalmente, filho de Ota Tô ficando embaixo Pelo céu Papai Que que foi? Por que eu não posso ser um treinador que nem ele? Porque você é um Pokémon Mas eu não quero ser um Pokémon, papai Por que não? Eu tô cansado, papai Eu não quero ser mais um Pokémon capturado, papai Olha isso, papai Olha para mim Revolução, papai Terrorismo! Por que que meu filho... Por que que meu filho é tão doente? Meu Deus do céu Boa! Você acabou de explodir o hospital de Pokémon, filho Eu explodi aqui também, papai Adeus Por que que você faz isso? Eu sou doido, papai Não quero beber Você não é doente Você é doente Ó, papai Ai, papai Vou morrer Meio que eu mato você Não quero saber também Como você pode, papai Você mata Bom, galerinha Hoje foi diferente O pai que matou o filho Porque o filho era muito doente Gente, você tava muito doente nesse vídeo, sabia? Papai Eu vou te mostrar algo, papai Por que? Eu não vou ser mais um Charmander Eu não vou ser mais um Escordo, papai Adeus Você vai ser um Charmander Fique revoltado, seu otário Eu nunca serei na sua família Adeus Ele virou um Charmander Idiota Mas galera Para quem não sabe como que funciona essa série É o seguinte Sempre a gente vai ser um Pokémon Por exemplo O Pokémon tem três evoluções No caso do Blastoise Ele tem o Squirtle O Artholdo E o Blastoise, né? Aí o filho é o Squirtle E o pai é o Blastoise E o filho tem que se matar E o pai não pode deixar o filho se matar Esse é o objetivo desse tipo minigame E eu espero que vocês tenham gostado aí Beleza, galerinha? Então, é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aquele like O vídeo aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal O canal do Jean tá aí na descrição Se inscreve lá E é isso aí Tchau, Jean Tchau, Jean Tchau, pai Não vou ser mais Ah, não, pai não, né? Que eu já estou chamando Falou, tchau Sai fora, vai Sai fora do mundo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau